É quase inacreditável, né? Uma batidinha desse tamanho da PT Pro cliente foi um bom negócio Ficou com o dinheiro no bolso Vai arrumar aqui na desamassa E ainda ficou com o carro Como eu falei pra vocês, essa simples batida Deu PT na Freeman Devido ao preço das peças ser muito caras O cliente tem seguro E o que ele preferiu fazer? Pra não perder o carro Ele fez um PT acordo com a seguradora O que é isso? Ele recebe um valor, continua com o carro Um valor lógico, menos que o valor do carro, né? Ele continua com o carro e agora ele vai arrumar particular Já fechei o serviço particular com ele Vamos deixar o carro zero Também vamos fazer uma diferença de cor que tem do outro lado Vamos fazer o pacote diamante de nanoceramico Vamos deixar ele lindo Acompanha nesse vídeo Com reparo, com a qualidade aqui da desamassa E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.